E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a série de modo carreira no FIFA 20 com a Fiorentina e quem sabe o último episódio dessa temporada, caso a gente não vá para a final da Champions, esse pode ser quem sabe o último episódio da temporada. Muito bem galera, antes de qualquer coisa deixa eu avisar para vocês que agora é exatamente 5 e 16 da manhã, então não vou falar tão alto assim, vou manter um nível razoável de altura aqui, então peço perdão se eu não falar tão alto e parecer que eu estou falando muito baixo, ok? Mas muito bem galera, nós vamos enfrentar aqui a Juventus pela semifinal da UEFA Champions League, a grande Juventus e em off eu simulei as partidas, acabei que eu não joguei as partidas, seria legal ter jogado, mas eu não quis jogar porque eu dei preguiça, deu preguiça de jogar. Enfim, o time na simulação venceu 2x0 o Milan, o Atalanta venceu por 2x0 e o Napoli empatou em 2x2, tá? O problema de ter simulado é que alguns jogadores chegaram um pouquinho cansados dessa partida, como aí vocês estão vendo, mas acho que está tudo bem, tá? São vários jogos um atrás do outro. Deixa eu mostrar também a tabela do campeonato italiano, estamos ainda em segundo lugar com 82 pontos e basicamente aí garantidos na próxima UEFA Champions League. A gente vai basicamente torcer para o time ficar em segundo lugar para ganhar mais dinheiro, beleza? Mas muito bem galera, vamos para a coletiva de imprensa, como sempre eu não vou mostrar para vocês porque não tem necessidade, a moral do elenco caiu também um pouquinho porque eu não participei de todas as coletivas de imprensa, principalmente aquelas depois do jogo, então eu não participei, então isso derrubou um pouquinho a moral, mas acho que não fez muita diferença, tá? Então eu vou participar aqui e a gente vai direto para a partida, beleza? Vamos com o time titular, ok? É um jogo difícil, é um jogo complexo, vamos pegar a Juventus e a gente conseguiu ter bons resultados contra a Juventus, mas caras, nessa temporada a gente basicamente não venceu a Juventus e a gente vai tomar um gol por cagada, olha só que maravilha, é porque é o sono, é o sono, eu acabei de acordar para poder gravar o vídeo, para o vídeo sair meio dia, depois eu tenho coisa para fazer e caras, é tentar prestar o máximo de atenção possível e evitar esse tipo de erro, né galera? Sai jogando errado porque a Juventus se mostrou fatal, hum, se a gente consegue fazer a tabela ali talvez saísse o gol. Vamos lá, tá ali isso, que é o primeiro jogo estamos jogando em casa, né galera? Agora nós temos que tentar não tomar gols para poder ter uma vantagem aí para o jogo de volta, né? Até o 0x0 é um bom resultado, né galera? Porque se a gente fizer um golzinho fora lá no estádio da Juventus, hum, aí pode ajudar a nossa equipe, então vamos tentar vencer galera. O mais importante é vencer galera, é claro que se a gente não tomar gol, beleza, mas se tomar, ok, a gente tem que pelo menos tentar vencer. E que bola, e que bola, e que bola, Henrican vem vindo! Boa, defesa do La Fonte, cruzamento não foi tão bom. E lembrando que hoje nós teremos no vídeo três partidas contra a própria Juventus, depois temos a grande final da Copa Nacional, que é novamente contra a Juventus. Mas lá vem Boadu, calma Boadu, dá uma segurada, toca, vamos com calma time, vamos com calma time. Jogou para o Boadu, é, o time da Juventus está marcando bem. Bamba, lá vem ele, vamos Bamba, joga aqui, boa bola, vai Boadu, Talisca, vai Talisca, vai Talisca, perdeu! Perdeu, perdeu, mas que chance criada. Chegamos ao ataque bem, mas aí desperdiçamos. E o Cristiano Ronaldo está de titular, hein galera? O Cristiano Ronaldo está de titular, olha ele aí, o Ronaldão no ataque está aí para decidir a Champions, será que ele vai decidir? Vamos falar do Messi perto dele para ver se ele fica em choque. Mas lá vem o Henrican, meteu cruzamento, virou ali para o Arthur, o brasileiro que foi para a Juventus. Calmou, calmou, vamos marcando, tira a Florença, nice, ah não, ah não. Olha a pipocada, Nuno Tavares, tira, 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 beleza, é nóis. Boa bola para o Chiesa, que bolão para o Chiesa do Talisca. Lá vem Chiesa, calma Chiesa, mete cruzamento, vai Talisca, sai bem o goleiro e impede ele de cabecear. O jogo por enquanto está bem frenético, mas sem muitas chances, muito perigosa. Está bem estudado ainda, mas os times estão bem rápidos. Olha o Dybala, calma Dybala, tocou, meteu cruzamento e dominou o Rashford. Ah não, 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 gol da Juventus, Marcos Rashford. Ah, caras, a gente roubou a bola, mas a bola continua no pé dos caras. Mesmo que o pé esquerdo, o Rashford abre o placar. A nossa estratégia de não tomar gol fora já foi para o espaço. Ah, boa bola, olha o Rashford, se faz o arroz e feijão, era gol. Aí quis incrementar demais, quem sabe na bola parada, lá vem o time da Juve, está mostrando porque está invicto no campeonato italiano até então, pelo menos até onde eu saiba, não sei, acredito que eles não tenham perdido, eu não olhei depois disso, mas lá vem eles, aliás. Calma, Arthur, tira, tira daí, boa time, vamos responder eles, caras. Está difícil, velho, está difícil aqui de buscar um golzinho, mas... 1x0, se a gente perder de 1x0 aí, ainda dá para buscar fora, ainda é mais difícil, mas dá para buscar o jogo. Arthur tocou, de bala, Arthur, lá voltou para salvar a nossa equipe, ainda bem que ele fez a defesa. Lá vem cruzamento, de bala na cobrança, cobra logo de bala, cruzou, é Ronaldão. Olha aí, Cristiano Ronaldo cabeceou, mas ele pensou no Messi e perdeu. Vem o Rashford, o time dos caras é bom, né, velho? Bem apelãozinho, bem forte o time deles. E tocou o Henrican, a gente está tentando roubar a bola, não consegue. Ronaldo para fora, não, foi o de bala, foi o de bala que chutou. Vem a Lisca, vem a Lisca, manda para o Boadu, Chesney, sai bem. A gente também perdeu um golzinho lá no começo do jogo, que não pode, mas calma. Vamos tentar pensar no segundo tempo, tem muito jogo, então dá para buscar um empatezinho aí, uma vitória, quem sabe. Vamos lá, tem muito jogo, depois tem mais 90 minutos, então calma, não precisa se afobar, tem muita coisa para se decidir. Pelo menos os dois jogos são na Itália, né, mas depois vai ser no estágio da Juventus. Mas calma que tem muito jogo. Mete cruzamento ou não, tocou, lá vem a Juventus, se sair mais um gol vai complicar a nossa vida. E é escanteio. Lá, escanteio curto não, escanteio curto não. Para de ser escanteio curto, que o de bala já não foi comprar esse escanteio, bateu direto. Quis meter cruzamento, mas o LaFonte tirou. Boa, 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 boa. Vai Florencio, boa Florencio. Olha o Rashford, ô Rashford. Para de fazer graça, chuta direito. Fica erguendo essa bolinha aí. Aí você está desrespeitando a nossa equipe, hein. Lá vem o Rashford, tocou. E LaFonte, ô louco. Quem está na quiminosa? Sai, sai, sai. Dá um passe. Boa, velho. Linda a defesa do LaFonte. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar responder os caras e ver se isso ajuda a moral do nosso time. Joga para o Bamba. Vai Bamba. É o Ranser. O Ranser é lento. Não era para ele estar correndo tanto assim, não. Mas tudo bem. Calma. Toca. Se soco. Talisca. Vai Talisca. Joga para o Boadu. Ah, essa bola era para o Kizem, não para o Boadu. Mosquei. O Talisca passando. Calma, Talisca. Vamos segurar. Vai, Boadu. Não passou. Mas Matuidi passou. É a lei do ex. Calma, Matuidi. Calma, Matuidi. Ah, tentei tocar, não foi. Matuidi jogou. Talisca. Opa. Sem não, hein. Sem não. Se ele não me impediu que o Talisca passasse ali, mas ele interpretou que não foi nada. E eu também acho que não foi nada mesmo. Ah, olha o chute sobrado. Olha o chute sobrado. Ai, azedou. Gol da Juventus. Olha o chute sobrado para o Arthur. Ah, aí foi azar, hein, tio. Chutou, sobrou no pé do cara, cara. Aí foi muito triste. Está complicando a nossa vida na Champions. Hum, vai ter que decidir fora de casa, o que não vai ser nada fácil. Alexandro passou. Cruza aí, Alexandro. Agora a CPU está fazendo cera. Olha, olha, olha. Ah, olha aí. A CPU está fazendo cera, cara. Olha que sem vergonhice. Ai, não, CPU. Não pode fazer essas coisas, não. Fazer cera. Olha a pressão. Olha a pressão alta. Calma, tio. Vamos lá. Fazer um golzinho aqui para pelo menos, porque agora a gente é obrigado a fazer dois gols lá, de qualquer forma, né? A gente tomou dois gols fora, então a gente é forçado. Mesmo se a gente fizer um golzinho aqui, nós somos obrigados a fazer um golzinho lá. Vamos. Dois golzinhos lá. Vai, Boa Du. Vai, Boa Du. Vai, Boa Du. Vamos. Beleza. 2x0 lá. Bora garantir a nossa classificação. 1x0 a classificação é deles. Ainda está complicada a nossa situação por causa dos gols fora. Dos gols fora, mas pelo menos a gente não é obrigado a fazer mais três gols, né? Dois gols aí. Deve a gente vencer por dois gols de vantagem. 2x0. É difícil, né? A gente não tomar gol. Já garante a nossa vida. Mas calma que está complicada a nossa vida. Vamos tentar empatar aqui. Ia ser bom. E vai acabar a partida, galera. Vamos perder o primeiro jogo. Então vamos ser obrigados a vencer pelo menos por 2x0 ou 2x1 para poder ir para a prorrogação. Pelo menos 3x2. 4x3. Pelo menos da nossa equipe, né, galera? Ah, mas pode sair mais um gol dos caras. Não. 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 Agora ferrou. De bala. 3x1. Agora a gente tem que buscar uma vitória épica. Azedou. A Juventus está com um pé já na grande final. Final de jogo. 3x1 Juventus. Vai ter que fazer o jogo da vida, Fiorentina. Vai ter que fazer o jogo da vida lá em Turim. E, cara, complicou demais. Demo muito azar nessa partida, mas a gente não jogou bem. Dois chutes e só duas finalizações certas. Até tivemos um bom aproveitamento, né? E agora é em busca do milagre, galera. Perdemos de 3x1 em casa. O Liverpool tem uma agregada de 2x0. Então, a gente tem que vencer por pelo menos 3x0. Porque 2x0 não dá. 2x0 passa a Juventus. Então, é o jogo da vida. Caras, é jogar demais, velho. Tem que jogar o que não jogou na última partida. Então, bora pra cima da Juventus. Vamos enfrentar. Estamos basicamente eliminados. A Juventus está com um pé e meio na grande final. Mas o nosso time é guerreiro. E vamos buscar a vitória, galera. Bora. É uma raça, velho. Não tem muita dessa, não. É aproveitar as chances que a gente criar. É tic-tacar, maluco. Jogar no Boadu e torcer pra que a bola entre. Mas também sem desesperar muito. A gente tem que ter pelo menos 1x0 no primeiro tempo, galera. É a estratégia em não tomar nenhum gol. Hum, lá vem a Juventus. Esse é o problema. Esse é o problema. Se eles fizeram o gol, ainda não tem tanto problema. Se eles fizerem 1x0, porque a gente vai precisar continuar fazendo 3... Precisar fazer 3 gols. Chutou. Vai, vai, vai. Calma, chutou. Chutou. Lafonte. Calma, segura. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Vai, Boadu. Primeiro lance com ele. Vai, Boadu. Vai, Boadu. Ah, Deliguit. Você está rápido, hein, Deliguit. Você está muito rápido, Deliguit. Calma. Bamba. Calma, Bamba. Joga no Boadu. Vai, Boadu. Ah, chuta. Opa. Nossa, que carrinho preciso. A gente já ia abrir o placar rapidão. O Deliguit deve ter treinado o pace dele, que ele está bem rápido. Vamos, Bamba. O time dele está aberto. Vai, Bamba. Vai, Bamba. Está na frente. Toca aqui atrás. Para o Talisca. Vai, Talisca. Vai, Talisca. Não. Vai, que risa de cabeça. Não. Chesney para salvar. Mas nosso time já chegou. O Fire aí no ataque. Vai, Mukiele. Saiu bem o Chesney. Bamba. Calma, Bamba. Bili. Calma, Bili. Toca aqui. Se socão. Boa. Boa bola. Vai, Bamba. Tenta achar o espaço. Chesney. Mas nosso time está jogando muito melhor do que na primeira partida. Isso está bom. Pelo menos parece que a Juventus vai querer segurar o resultado. Talisca. Talisca. Se passar para o Sr. Boadu. Calma, Boadu. Joga no Bamba. Boa bola. Passa, Talisca. Boa bola. Vai, Talisca. Vai, Talisca. Vai, Talisca. Vai, Talisca. Vamos. Vamos. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Vamos que vamos. 1x0, Fiorentina. O time entrou pistola aqui na partida. Vamos, time. Vamos em busca, galera. Vamos que dá. Boadu. Boadu. Se o Bamba passar, é perigo. Boa bola para o Bamba. Vai, Bamba. Toca para o lado. Não. Ai, chuta. Não pode. Cérebro. Não pode. Tem que aproveitar as chances. Tinha que ter dado no gol. Tinha que dar no gol. É melhor chutar. Chutou. É escanteio. Acho que é escanteio. Tomara que não. Mas é escanteio. Quem sabe na bola parada. Vamos lá, time. Prestar mais atenção. A gente criou uma chancezinha com o Bamba e não chutou no gol. Quis fazer o vovó. Quis fazer o óbvio. Mas vamos, time. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Tem jogo, galera. Vamos que vamos. Olha aí a jogadinha. Rashford tocou. Mano, o time da Juve é muito bom, velho. Tem que prestar atenção na marcação. Só que é difícil, velho. Olha como está aberto desse lado. Eles não deixam selecionar o meu volante. Calma, o Alexandre. O Ronaldão. Opa, Ronaldo. Aqui é Messi, hein, meu querido. Não vem, não. Vou na frente. Eu vou pôr na frente. Eu vou pôr na frente. Vai, Bamba. Com muita velocidade, Bamba. Com muita velocidade. Se apresenta alguém. Calmou. Tocou. Aqui atrás. Chiesa. Abriu. Vai, Boadu. Não, não. Não. Perdiu. Linda a defesa do Chess. Mas o time está jogando bem. Está jogando bem. O que falta agora é fazer o segundo gol. Ah, azedou. Azedou. Rashford. Tocou. Está impedido. Lafonte. Boa, Lafonte. Salvou demais. Salvou demais o nosso time. Vamos. Vai, Bamba. Preciso de você, Boadu. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Joga para ele. Bamba. Toca aqui atrás. Boa bola. Segura. Preciso que eu gostei. Passe alguém. Alguém me apresente. Calmou. Tocou. Opa. Opa, falta. Falta. Outros dias não deu a falta. Beleza. Então dá drag back aqui. Trouxe a perna direita. Do Talisca. Vai. 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 Talisca. 3x3. Agregado. Falta um gol. Falta um gol. E começamos muito bem. Já estamos com 10 a 0 no primeiro tempo. Talisca. Que chute, velho. Vamos. Seus trouxas. Juventus. Juventus. Está voltando a aparecer a Juventus da última temporada. O Rashford no primeiro jogo ficou fazendo gracinha. Vai, seus trouxas. Vai, Juventus. Vai. Desrespeita a Juha Fiorentina aí. Faz gracinha. Não faz gol. Fica alguém na bola aí. Mas tem muito jogo. Ainda até que se a gente tomar um gol, a gente vai continuar precisando de um gol. Então, sabe como é? Então, mas vamos que vamos, galera. Vamos tentar segurar a pressão nesse primeiro tempo. E no segundo tempo, vir com tudo para cima deles. Ronaldão. Putz, é o Ronaldão. É o Ronaldão. Vai, Messi. Vai, Messi. Surge o Messi aqui. Arranca a bola dele. Boa, boa. Aqui a gente não tem nem uma Argentina no time, né, velho? Para falar. Aqui, olha o Messi aqui. Mas não. Ronaldão meteu o cruzamento. Tira, 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 tira. Chutou. Calma. Calma. Calma que o primeiro tempo é nosso. Lá vem o Rashford. Tocou para o Ronaldo. Sai o Ronaldo. Florenzi. Rouba bem. Boa, time. Boa, time. Boa, time. Vamos com calma. A gente só precisa de um gol. De um golzinho. De um golzinho para poder pegar a vantagem para a gente. Embora está tudo empatado, o gol fora é o que está desempatando aqui o jogo. Mas eu vi o Kiesa. Boa bola para o Kiesa. Cara, eu vou chutar. Eu vou chutar. Kiesa. Kiesa. Vamos. 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 É o time da virada. É o time do amor. É a Fiorentina. Vamos. Aqui não, Juventus. Aqui não, Juventus. Aqui não, Rashford. Vai ficar aí na bolinha para querer fazer golaço? Não. Aqui é objetividade. E vamos para cima. Agora a vantagem é nossa. E podemos até tomar um gol que ainda vai para a prorrogação. Mas agora a gente vai armar a Puka para a Juventus e vamos para o contra-ataque. Toma, Chiesa. Vamos. O improvável. O impossível. O impossível. O impossível. O impossível com a E foi complicado. O impossível está acontecendo. Estamos virando para cima da Juventus no estádio deles. Se a gente fizer mais um gol, galera, a gente pode tomar até dois se a classificação ficar garantida nossa. Porque a gente vai ter quatro gols fora contra três gols fora dele. Então, caras, temos que tentar matar o jogo. Só que se ficar assim, tá bom, né? 3x0 é nóis. Vamos que vamos. Tem muito jogo. Tem muito jogo. Tem muita coisa para acontecer. Taliscão. Calma, Taliscão. Tocou. Joga no Chiesa. Linda pelota para o Chiesa. Põe na frente o Chiesa. Calma, não vai dar para chutar. Mas vamos tentar o cruzamento. Tira a saca da Juventus. Mas eles estão abalados aí com o nosso time. Nosso time está jogando demais. Talisca. E o time dele está abalado. Boa. Do. Para fazer. Onde é que tem demais, Talisca? Talisca é trick now. A desatenção chegou aqui em mim. O 100% de atenção sumiu. Porque a gente conseguiu desempatar. Ratiei demais. Calma. Joga. Vai, Talisca. Ai, caras. Eu perdi um gol de fazer. Uma chance, cara. Não pode, não pode. Depois de a gente ter feito o 3x0. Deu uma desatenção hardcore aqui. Porque deu uma confortada no resultado. E, caras. Não, não pode. Tem muito jogo. Vai, Boa Du. Nossa, Boa Du. Dá no gol, Boa Du. Opa, opa. Sobrou. Se soco. Ai, cara. O time está pedindo o quarto gol. A Juventus está atordoada também. Não consegue fazer nada. Não estou conseguindo produzir assim como foi o primeiro jogo. O nosso time aprendeu com os erros. Mas tem muito jogo, velho. Tem muito jogo. Calma, calma, time. Lá vem essa bola. Boa bola. Bola para o meu ninho. Hum, meu ninho. Meteu um chapéuzinho. Opa, faz graça. Aqui não. Aqui é jogar sério. Tem que jogar sério. Não vem com essa garacice aqui, não. Não vem com esse papo aí, não. Hum, mas olha a chance dos caras. Hum, Ronaldão. Não pode deixar chutar. Ah, Ronaldão. Caraca, tirou. Calma, calma, calma. Que é nóis. Boa, Lafonte. Boa defesa. Mas calma. Calma que a gente pode... Ah, perdi uma bola. Ah, entregamos, entregamos, entregamos. Entregamos, entregamos. Entregamos, entregamos. Tem que ir em contato com a sorte. Ronaldão saiu. Um a menos para encher nosso saco lá dentro da área, para meter uns chutaços. Ah, vamos, time. Iesa, lá vem que iesa. Calma, time. Vamos manter a posse de bola aqui no ataque para a gente poder atacar com tranquilidade. Calma, Matuidi. Talisca. Hat-trick. Hum, sobrou para o Bamba. Olha a sorte. Olha a sorte. Vai, 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 vai. Nossa. Talisca ganha. Ganhou. Boa, Du. Cabeceia. Alguém. Não. Calma, time. Calma. Volta, volta, volta. Eu vou ter que mandar até para a tática para o recuado aqui e deixar os volantes não subirem mais. E a Henrican. Henrican tocou. Boa bola. Melnier. Calma, time. Tem muito jogo. Melnier meteu o cruzamento. Sai, 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 sai. Rashford. É perigoso. É perigoso. Deixa eu selecionar. Deixa eu selecionar o Sissoko. Deixa eu selecionar o Sissoko. Que susto. Iago, aspas. Não deixou selecionar o Sissoko. Que perigo. Boa, boa, Du. Mano, tem a posse de bola no ataque. Calma, calma, calma. Manda para o Bamba. Boa bola para o Bamba. Boa bola para o Bamba. Lá vem o Bamba. Com muita velocidade. Manda lá para o Kiesa. Vai, Kiesa. Tá bom, beleza, 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 beleza. É escanteio. Vai sair o Talisky que está cansado. Embora é o herói da partida por enquanto. Fechamos a casinha, galera. Fechamos a casinha. Estamos com cinco atrás. Zurkovisky. Agora a gente está com o Badia Shiri na zaga. Cinco atrás. E vamos lá, galera. Vamos segurar esse finalzinho de jogo. Kiesa. Vamos tocar a bola. Não precisamos atacar mais. Eu sei que eu não gosto de fazer isso. Mas agora a necessidade pede. Calma. Joga aqui. Joga ali. Volta, volta, volta do mundo. Volta do mundo. São os momentos finais que separam a nossa equipe da grande final. Cara, se a gente tomar um gol vai ser triste. Vai. Mas pelo menos a prorrogação a gente já está meio que garantindo. Mas calma. Vamos marcar. Estamos com cinco atrás. Runcay. Eles não tem Ronaldão no ataque. Então isso já me dá um pouco de tranquilidade. Mas tem água, aspas, que é bom. Calma. Henrican. Tocou o Arthur. Vamos marcando na moralzinha. Calma. Calma, time. Calma, time. Calma, time. Calma. Henrican. Não. Lafonte. Lafonte, seu lindo maravilhoso. Opa, a bola não saiu. Calma, 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 calma. Milnie meteu o cruzamento. Vai, Mugliel. Boa. Lafonte salvou o nosso time. Sobrou, sobrou. Tira a zaga. Runcay. Está acabando a partida. Eu poderia sair jogando, mas acho que eu vou dar um chutão porque eu não quero correr o risco. Boa. Foi lá para o Bamba. Calma, Bamba. Calma, time. Estamos na final. Acaba o jogo, juiz. Calma, time. Volta pouco. Acaba o jogo. Acaba o jogo. Estamos na grande final. O impossível acontece. Buscamos a virada. Nem fora de casa. 3x0. Toma, Juventus. Aqui não, Ronaldão. A gente elimina o Messi. E agora sai o Ronaldão. Sai daqui, rapaz. Boa, time. O impossível. O improvável acontece. E, caras, só partida épica, velho. Quanto o Barça foi épico e agora mais épico ainda. Buscamos o 3x0. Toma aí. Cara, jogamos muito bem. Na primeira partida, a gente deu dois chutes. Dois chutes certos. Agora a gente chutou mais com os caras e tivemos mais finalizações certas. A Juventus entrou de salto alto e perdeu. Toma, Juventus. E daqui a pouco a gente joga contra vocês de novo. Duas vezes ainda. No campeonato italiano que a gente vai simular. E na grande final da Copa Nacional que a gente vai vencer de novo. E, caras, uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês foi que os jogos que a gente simulou. Mas antes, nós vamos pegar o Liverpool na grande final da UEFA Champions League. Vai ser um jogo tenso. Isso é coisa pro próximo episódio. Mas agora a gente pode pegar a Juventus pela Copa Nacional, tá? Aqui a gente jogou contra a Juventus, só que eu depois esqueci de mostrar os resultados porque eu tava na empolgação. A gente venceu o Perugia por 2x0. Vencemos também o Genoa por 3x0. E vencemos a Juventus por 2x1 na simulação. A gente foi com o time titular contra a Juventus no campeonato italiano pra garantir aí que a gente continuasse em segundo lugar. Porque agora a gente vai com o time em reserva, galera. Dane-se. É arriscado, muito arriscado, e com o time em reserva pra cima da Juventus na final da Copa. Mas a molecada, Pedro e companhia, merece ir. Aqui tá a tabela do campeonato. Estamos em segundo lugar ainda. Estamos garantidos na Champions. Basicamente, a gente vai tentar garantir o segundo lugar. Mas a molecada, Pedro e companhia, merece essa oportunidade. É verdade que eles não tiveram grandes chances de jogar aí a Copa Nacional, porque era pra jogar com o time em reserva. Mas, afinal, eles vão jogar. Então, bora pra cima deles. E vamos tentar vencer a Juventus pra levantar agora uma taça na cara deles pra eles aprenderem a não fazer super campanha. Eles têm uma derrota no campeonato e perderam justamente pra gente. Então, bora pra cima deles. Vamos lá, Pedro e companhia pra cima da Juventus. Vai ser difícil. Se for querer os outros jogos, vai ser complicadíssimo. Chiviri, jogou pro Pedro. Vai, Pedro. Boa bola. Vai, Verskaren. Vai, Verskaren. Sobrou. Vai, vai, vai. Caraca, velho. Já chegamos no ataque com perigo. A gente não conseguiu chutar, é verdade. Mas se o zagueiro não tira, era capaz que o Verskaren abriu o placar. Vamos lá, Pedro, Pedro, Pedro. Beleza. Agora o Perink tá no gol, galera. O time do Chesney ficou em choque do nosso ataque mortal. Porque a gente mandou eles pra casa na UEFA Champions League. Um resultado muito pouco improvável. Boa bola pro Chiviri. Ih, lá vem o Chiviri com super velocidade. Chiviri pra abrir o placar. Toma, Juventus. Toma, Juventus. Respeita a Fiorentina. É a Fiorentina aqui. Vamos. 1 a 0. 1 a 0. Chiviri é o nome da emoção. Nossa, agora foi igual o Foco Sports. Eu acho que fala assim. Não sei. Tá lá. 1 a 0. Bora pra cima deles. Lá vem de bolo na cobrança. É cobrança de falta. Mano cruzamento. Tira, Nubel. Meunier. Calmou. Tocou. Ransei. Sai, Ransei. Sai, Ransei. Sai, Ransei. Tocou. Meunier. Mas tô cruzamento. Nubel, meu querido. Vamos que vamos. O título tá vindo pra Florença. Sai daqui, Juventus. Sai daqui. É que é fregueizão. Fregueizão sempre tem razão, né? Ai, que bolão. Ah, o Rashford não respeita a nossa equipe. O Rashford não respeita a Fiorentina. O Rashford. O Rashford, volta pra Inglaterra. Volta pra Inglaterra. Sai daqui. Se for vir aqui pra ficar dessa de desrespeitinho, não chutar no gol, querer fazer gracinha que nem você fez no primeiro jogo de ida na Champions, vai embora. Vai embora. Aí, ó. Isso. Joga o Simples. Joga o Simples, Rashford. Joga o Simples, porque aqui tem Nubel. Lá vem cruzamento. Lá vem Juventus. Cristiano Ronaldo. Empata a partida. Esse TR7 tá mordido e ele busca o empate pra Juventus. Mas tem muito jogo. Lá vem o Rabiola. E agora o jogo vai complicar, hein, galera? 1x1. Time em reserva. Vamos lá. Também a gente tem que respeitar Juventus, né, galera? Os caras têm história. Não estão na final à toa. Lá vem o Di Bolo. Ih, vai chamar pra dançar? Di Bolo. Aqui não, Di Bolo. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. A gente vai puxar contra-ataque. Ah, Ronaldão. Sai, sai, sai. Juan Jesus. Ah, não. Ah, não. Juan Jesus pra consertar nossa cagadinha. Time, vamos prestar atenção. Eu sei que vocês estão meio que de ressaca da classificação pra final da Champions. Mas tem campeonato ainda, galera. Tem coisa pra disputar. Calma, calma. Segura. Mohamed. Pedro. Pedro. Calma, Pedro. Joga aqui. Boa bola. Ai, quase, velho. Vai, Mohamed. Boa bola pra ele. Lá vem Mohamed e Alexandre na marcação. Calma, Mohamed. Calma, Mohamed. Jogou. Zurkovisk. Dá no gol, Zurkovisk. Opa. É escanteio. É o finalzinho do primeiro tempo, galera. Ainda até que tá bom. Um a um. Ainda tem muito jogo pra acontecer. Tira o goleiro. Calma. Mohamed tocou. Chivili. Ah, dá no gol, velho. Quem sabe? Quem sabe? Tá bom. Vai acabar o primeiro tempo. Se o juiz deixar, vai acabar. Final de primeiro tempo. Um a um. E aí, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Olha o Pedro passando. É pra ele. Que pelota pro menino Pedro. Vai, Pedro. É o seu, Pedro. É o seu, Pedro. É o seu! Vão! O dois a um, Fiorentina. Pedro. O craute pra fazer o pé de gol. Boa time. Agora é não ratear que o troféu tá vindo. O capitão resolve. Eu decido. Eu decido. Deixa que eu faço que eu vou levantar essa taça. Dois a um. Bora pra cima deles. Vem, Bamba. Vem, Bamba. Vem, Bamba. Entrou pra dar velocidade do outro lado. Calmou, Bamba. Segurou. Toca aqui atrás. Boa bola. Gravenberg. Consegue chutar. Gravenberg. Opa, opa, opa. Acabou sobrando. Opa, opa, opa. Vamos que vamos, galera. Vamos tentar fazer o 3 a um pra dar tranquilidade. Porque 2 a um é muito complicado, galera. Calmou, tocou. Verskaren. Ah, tira a zaga da Juvens. É boa a zaga deles. Olha o gol. Nossa. Nossa, ele acertou, Rabiô. Rabiô acertou o chute. Nossa, nem esperava. Dois a dois. Ih, rapaz. É, falei que dois a um é complicado, hein, velho. Nossa, nem esperava eles fazerem esse gol aí. Tem jogo, tem jogo. Vamos lá, time. Pedro. Pedro. Calma, Pedro. Joga pro Verskaren, que tem um bom passe. Cara, você tá difícil de furar agora, velho. Estão fechadinho. Tocou. Calma, Gravenberg. Tocou. Vai, Verskaren. Dá no gol, Verskaren. Boa defesa do Perrin ou do Perran. Sei lá. Quem sabe na bola parada lá vem cruzamento. Verskaren na cobrança. Vai, Pedro. Calma, 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 calma. Vai, Gravenberg. Ganhou. Ah, chuta, Gravenberg. Nossa. Até que o chute foi bom. Perrin defendeu. Quem sabe na bola parada lá vem cruzamento. Vai, Pedro, de gol. Vai, Pedro. Calma, 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 time. Vamos lá. Tem jogo, tem jogo. Olha o chute. Eita. A Juventus tá abusando dos long shots. Precisamente com o Rabiot. Núbio faz uma boa defesa. Lá vem cruzamento. Não toma o gol, não. Time, senão vai azedar pra nós. Vai, 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 bamba, vai, bamba, vai, bamba, vai, bamba. Não, não tirou. É nóis, é nóis, é nóis. Olha o Pedro passando. É pra ele. Vai, Pedro. O Rugani. O Rugani tá correndo bastante pelo jeito aqui. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Jogou. Boa bola. Chiville. Opa, sobrou. Bamba. Ah, não. Era a chance de um desempate no finalzinho. Garantir o título. Pelo jeito vai ter prorrogação ou pênaltis. Não sei se vai direto. Acho que tem prorrogação antes. Aí azedou demais. Boa, Zurkovski. Boa, Zurkovski. Boa bola, boa bola. Dá no gol, Verskaaren. Dá no gol. Sobrou, sobrou. Ah, não. Tá impedido. Que triste, cara. Vem, Verskaaren. Vem, Verskaaren. Tá fechadinho. Então, calma, Verskaaren. Calma, Verskaaren. Joga aqui pro Pedro. Vai, pede gol. Calma, Pedro. Calma, querido. Fez o drag back. Dá no gol, Pedro. Dá no gol, Pedro. 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 Vamos. Vamos. É Pedro Kraut. É o capitão. Eu vou levantar essa taça, ele falou. E eu vou levantar essa taça em cima dos Juventus. E ele marca pra decidir. É o final de jogo. Vamos pra cima deles. Vamos, 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 vamos. Acaba o jogo, Juiz. Acaba o jogo, Juiz. Acaba o jogo, Juiz. Acaba o jogo. Acaba o jogo. Ah, campeão. Toma essa, Juventus. Toma. Ah, eu pulei. Eu pulei a comemoração. Não acredito que eu fiz isso. Foi mal. Foi na emoção. Mas tá lá. 3 a 2. Somos campeões. Qualquer coisa, você volta no final do último episódio da temporada passada. Assiste a animação lá. Foi mal. Que burro, velho. Eu apertei o X. Eu pulei a animação. Mas enfim, chupa, Juventus. Campeão. Aqui não, Juventus. Volte sempre, Juventus. Volte sempre, que aqui sempre dá bom. Muito bem, galera. Peço desculpas por ter pulado a animação. Mas tá aqui. Somos campeões. Tá aí. Estamos aí com o troféuzinho maravilhindo. Chupa, Juventus. Seus otários não vão ganhar aqui em cima da gente, não. Somos campeões. Toma essa. Peço perdão realmente por ter pulado a animação. Desculpa, galera. Foi no reflexo. Verdão. Tomar que eu não faço isso se a gente for campeão na final da Champions, tá? Mas enfim, o jogo foi super emocionante. E, cara, somos campeões da Copa Nacional e mais uma vez é bicampeão. Mais uma vez pra cima da Juventus. Tchau, Juventus. Vai ser campeão aqui em cima de nós, não. Embora ele foi sendo campeão do campeonato italiano. Mas tá aí, galera. Muito bem. Passamos pra grande final num jogo improvável. E fomos campeões com o time reserva em cima da Juventus no último lance. Edgou falou. Eu vou levantar a taça. Embora a gente não vê ele levantando a taça. Ele falou. Deixe comigo, professor. E ele resolveu. Somos campeões da Copa Nacional. Mas isso é tudo, pessoal. Nossa, parecia Luna e Tunes agora. Até a próxima. Tchau. Tchau. Uh, yeah. My life is lovely now. I'm focused on me. You said you were about to die. I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping. Cause I just chose to believe. That somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying. I see you looking down and out. Coming to me crying. Saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. You so...